E aí galera, a música Rock Slide surgiu de uma brincadeira de um riff com essa guitarrinha velha, uma Yamaha GX-21D Sempre fica guardado, eu resolvi tirar ela com um slidezinho de metal e esse Marshall antigo também Essa afirmação é só aberta e surgiu o riff Aí eu resolvi microfonar direto com um dançadorzinho e jogando direto na mesa E aí entrando já cru assim, eu acho que a maneira mais simples e que o som ficaria mais honesto A guitarra zero tratamento, é o que tá saindo da caixa mesmo Vocês vão ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí